Vamos supor que temos um cubo. Vamos desenhar aqui um cubo. Então, este aqui é o nosso cubo. Aqui temos um cubo. E agora, vamos supor que o volume deste cubo é dado por o volume é igual a 512 centímetros cúbicos. E o que nós pretendemos fazer é determinar as dimensões do cubo. Ou seja, saber qual é o comprimento desta aresta, desta aresta e desta aresta. Queremos saber que comprimentos é que têm estas arestas. Reparem que, como é um cubo, todas estas arestas têm todas o mesmo comprimento. E, portanto, o que eu vos desafio é pararem o vídeo neste momento e tentarem calcular o comprimento das arestas deste cubo. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então, vamos supor que esta aresta aqui tem comprimento de x. E esta aqui também vai ter comprimento de x. Aqui parece que é um bocadinho maior, mas tem só a ver com o facto de estarmos a ver aqui numa direção diferente. Aqui está a ser vista de frente e aqui está a ser vista em perspectiva. E esta aqui também tem comprimento de x. Então, o volume deste cubo, os tais 512 centímetros cúbicos, vão ser o produto de x por x por x. Se nós multiplicarmos x vezes x, vezes x, vamos obter o volume deste cubo, 512. Que é a mesma coisa que dizer, reparem, x vezes x, vezes x, é a mesma coisa que ter x ao cubo. Isto vai ser 512. E isto ainda é equivalente a dizer que x é a raiz cúbica de 512. E agora, como é que nós calculamos a raiz cúbica de 512? Bem, se nós não tivermos uma calculadora à mão, a melhor forma talvez seja fatorizar aqui este 512. Se nós fatorizarmos este 512, vamos transformar isto numa certa potência e depois talvez seja fácil de combinar aqui com a raiz cúbica de forma a encontrar o valor de x. Então, vamos fazer isso. Vamos fatorizar 512. Então, reparem, 512 é um número par. Portanto, é 2 vezes qualquer coisa. É 2 vezes... Bem, e agora fica aqui 256. 256, 256 também é um número par. Portanto, isto vai ser 2 vezes qualquer coisa. Vai ser 2 vezes 128. E agora, 128 também é um número par. É 2 vezes 64. 64 também é um número par. É 2 vezes 32. 32 também é par. É 2 vezes 16. 16 também é par. É 2 vezes 8. 8 também é par. É 2 vezes 4. E, finalmente, 4 também é par. É 2 vezes 2. Então, 512 é a mesma coisa que 2 vezes 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 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Mas, reparem que o que nos interessa é encontrar um certo valor, um certo valor que, quando multiplicado por ele próprio 3 vezes, dê 512. E nós temos aqui 9, 2. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos juntar 3 a 3. Vamos juntar estes 3. Se nós juntarmos estes 3, ficamos com 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Isto aqui dá 8. E depois, vamos multiplicar por estes 3, 2. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá também 8. E, finalmente, temos aqui um último grupo de 2 vezes 2 vezes 2, que também dá 8. Nós podemos multiplicar e chegar à conclusão que 512 é o mesmo que 8 vezes 8 vezes 8, ou seja, 8 elevado a 3, ou seja, 8 ao cubo. Então, podemos dizer que x vai ser igual à raiz cúbica, e em vez de escrever 512, vamos escrever 8 elevado a 3, 8 ao cubo. E agora, quanto é que é raiz cúbica de qualquer coisa ao cubo? Vai ser esta mesma coisa, ou seja, isto aqui vai dar x igual a 8. Chegámos à conclusão que x é igual a 8. x é igual a 8 o quê? x é igual a 8 centímetros. x é igual a 8 centímetros, porque tínhamos isto aqui em centímetros cúbicos. Então, isto vai ser 8 centímetros, e isto também vai ser 8 centímetros. As arestas deste cubo medem 8 centímetros. E aqui temos uma boa forma de fazer a conta aqui, ou seja, fatorizamos este 512, e depois agrupamos aqui em 3 grupos, e de forma a transformar isto aqui em 8 ao cubo, e de forma a tornar a conta aqui mais simples. Espero que tenham gostado deste exemplo. E aí E aí E aí E aí